Olá, meu nome é Devaki, eu sou psicóloga e astróloga e hoje eu tô aqui para dar o meu depoimento do Empreendasse Digital, da Caroline Caracas. Eu realmente, assim, tô bem satisfeita de ter feito esse programa, porque era o meu sonho ter meu curso online, mas eu de verdade achava que esse sonho estava muito distante e foi, assim, uma grande surpresa para mim, como o curso é extremamente didático, ele realmente, assim, dá um passo a passo extremamente mastigado, assim, desde todas as ferramentas que você precisa, como você usar essas ferramentas, tutoriais, explicativos, e eu posso dizer que os resultados foram surpreendentes para mim. Eu fiz o meu primeiro lançamento, assim, um pré-lançamento, né, para validação de oferta mesmo, foi só um webinário ali para poder validar a oferta, ver se vende, vender a ideia mesmo, e eu tive nesse webinário, assim, já mais de 20 inscritos na hora, assim, e dois dias depois as pessoas foram se inscrevendo, bom, fechou o carrinho com 47 inscritos. Então, realmente, para mim, isso é um resultado, assim, que foi bem surpreendente mesmo, eu de verdade não esperava, e eu não esperava que fosse ser tão rápido. Mas o que mais me impressionou foi, assim, a didática mesmo, né, como que, ah, tem, nossa, exatamente tudo que você precisa fazer em todas as áreas, desde a formatação do teu curso, as ferramentas que você precisa usar, como você vai divulgar isso, principalmente a parte do webinário, para mim foi muito importante, o script do webinário, saber exatamente como conduzir, porque eu tinha tido uma experiência para lançar um outro produto meu que eu já tinha, que é um grupo online mesmo, de astrologia vivencial, e eu tinha feito um webinário sem ter feito o Empreendance Digital antes, o resultado foi, assim, muito inferior. E aí, nesse que eu fiz direitinho, passo a passo, do jeito que ela ensinou para lançar esse meu novo produto, né, que é o programa Astrologia e Propósito da Alma, foi, assim, surpreendente, então eu tô muito satisfeita mesmo, extremamente agradecida a Carol, porque além de toda a didática do programa, ela é uma pessoa que te dá suporte, que te inspira, que fica junto, que tá disponível, então realmente isso também foi um grande diferencial no trabalho, sentir esse torcer junto, né, que a pessoa tá ali com você, foi realmente maravilhoso. Agora eu já sei que a ideia vende, eu já tenho o dinheiro para lançar o segundo, né, para lançar um todo gravado, eu já sei que funciona, eu já conheço as estratégias, e depois que eu puser isso rodando, vai ser uma renda passiva, porque eu vou vender as cópias disso. Então, realmente, isso é maravilhoso, dá uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo para você fazer outras coisas, estudar, que era o que eu queria, né, ter mais tempo com a minha filha, ter mais tempo para estudar, ficava ali no atendimento um a um, e mesmo nesses grupos online, que é a minha presença física ali toda semana com as pessoas, então realmente eu tô vislumbrando a possibilidade de mudar bem o meu estilo de vida em função disso, e eu tô bem agradecida mesmo, assim. Carol, muito obrigada, e se você tá aí querendo também ter seu curso online, rodando, ter mais tempo livre, também ter aí sua renda passiva, eu super recomendo, assim, porque é muito mastigadinho mesmo, né, tá tudo ali, né, se você seguiu passo a passo, não tem erro.